O Vila representa muito. Tudo que eu tenho, que eu consegui na minha vida hoje, foi através do meu trabalho aqui no Vila Nova. Então, o Vila Nova é a minha segunda casa, às vezes seja até a primeira, porque aqui a gente passa o dia todo. Além de trabalhar, a gente tem o lazer, a gente tem o prazer de trabalhar no clube. Então, o Vila, para mim, foi exponencial na minha vida, na minha formação, em tudo, porque eu comecei aqui muito novo, com 22 anos de idade, e durante esse tempo todo, tive muito aprendizado aqui no Vila. Olha, o meu trabalho hoje é um trabalho de registro de jogadores, ajuda na parte administrativa, logística dos jogos, ofícios para as instituições de segurança, federação, CBF, FIFA, onde registramos os nossos jogadores. Enfim, tudo que precisaram de mim, eu estou aqui para trabalhar. Tudo que precisaram, podem me procurar, porque eu estou aqui apto e com disposição de executar. São 47 anos de trabalho. Eu entrei aqui no dia 26 de fevereiro de 1977. E são bastante tempo que a gente vem convivendo aqui no Vila Nova, trabalhando e também tendo o prazer de participar das vitórias. Infelizmente, algumas derrotas acontecem, mas o importante são as vitórias que ficam e ficam gravadas permanecem na mente da gente. Um fato importante foi a conquista do Teto e Campeonato. Até então, o Vila Nova ganhava um campeonato, passava vários anos para voltar a conquistar. E o Teto e Campeonato foi um motivo de muito orgulho para todos os vilanovenses e para a gente que aqui trabalhava. Eu não era do departamento de futebol profissional, mas era funcionário do clube. Aí convivi com essas conquistas todas. Para mim, a grande alegria que eu tive foi a conquista do Tetra. Olha, nós tivemos grandes amigos aqui dentro, vários funcionários que aqui trabalharam. Tinha o Paulo Benga, que é o Paulinho, ex-jogador. O Mazinho, que aqui trabalhava também. O Souza, que é o advogado, o Derivo de Souza Barbosa. E quando eu comecei a trabalhar, ele me ajudou bastante. Ele era o contador, diretor do RH. Era o funcionário mais velho que o clube tinha. O Mirim, que era roupeiro. Almir, que veio depois trabalhar com a gente. O Iron, que através de uma solicitação do jornalista Batista Cardoso, do Popular, eu trouxe para trabalhar na base. Enfim, foram vários. A Dona Divina, a Dona Darcy, que era um da Vadeiras. Então, se for enumerar, vai acabar faltando alguém, né? Que a gente não lembra do momento. Mas foram todos que comigo trabalharam, participaram do dia a dia do clube. Eu tinha o sonho de jogar aqui no Vila Nova, mas não tinha talento, né? Quando eu vim para Goiânia, eu já tinha 19 anos, eu não tive coragem nem de fazer um teste. Trouxe amigos que vieram comigo aqui para o teste, mas eu não tive coragem. Na época, o treinador era um índio. Eu já torcia para o Vila Nova desde 1967, quando o Corinthians realizou um torneio em Goiânia, e a decisão foi contra o Vila. E o Vila foi campeão no saldo de gols. Era o torneio governador Otávio Láez de Siqueira. Aí eu passei a torcer para o Vila, e em 74 eu mudei para Goiânia. E em 77 aconteceu que tinha uma vaga para o departamento de promoção. E o balcão de emprego da Rádio Jornal de Goiás, na época, eu fui lá para ver se tinha alguma coisa que eu pudesse trabalhar. E eles me informaram que tinha aqui no clube que eu torcia. O Teixeira Neto, que era o programador, que era o locutor do programa, eu me conhecia e sabia que eu era Vila Nova. Então, vai lá no seu time. Se você tiver um curso de datilografia, redação própria, eles estão procurando alguém. Eu vim aqui, disputei a vaga com mais quatro pessoas. Aí fiquei com a vaga. E aqui comecei a trabalhar, em 26 de fevereiro de 77. Foi assim que surgiu o Vila na minha vida, como torcedor, e posteriormente, até ter uma vaga de emprego. Bom, eu quero parabenizar o Vila Nova pelos seus 80 anos de vida, de glórias, vitórias, conquistas. E dizer, Vila Nova, que você representa muito para mim. Muito para a minha família. Que daqui eu tiro sustento para a minha família. Daqui eu tiro alegria, tiro paixão. E desejo que você, Vila Nova, tenha muito sucesso. Que você consiga o acesso para a Série A, que é o tão almejado sonho. E que só sucesso venha a obter na sua vida. grandes conquistas e realizar grandes sonhos da sua torcida, que é imensa e que tende a crescer cada vez mais. Felicidades, Vila Nova. Parabéns.